E aí, tá precisando de dinheiro e reputação no GTA Online? Então chama na página da Monster Mods e fique bilionário pelo menor preço. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, galera, estou de volta com o quadro que vem pro canal todos os domingos, possivelmente à noite, que é o quadro de Guto Responde, que eu respondo as perguntas de vocês do último. E algumas perguntinhas lá que eu pego, seleciono lá do Facebook, beleza? Hoje eu tô aqui com o meu amigo Fred. Fala aí, Fred. Fala galera, beleza? Guita falando, Fred. E volta para mais um vídeo aqui no canal do Guto, dessa vez aqui no quadro Guto Responde, né? Então galera, hoje o Fred vai estar aqui basicamente pra intrometer. Como assim intrometer? Porque as perguntas é diretamente pra mim, né? Então eu vou ler as perguntas, vou responder e algumas ele vai falar também, certo? Sobre a respeito da pergunta, tá? Então eu acho que vai ficar um pouco diferente. Uma vez eu fiz um vídeo assim de Guto Responde, só que faz tempo, foi no início do ano, com a minha prima até, tá? Eu fiz. E foi tipo isso, ela ficou dando palpite. Então vai ser a mesma coisa basicamente, eu não sei porque não tá aberto aqui já. Já tá, na verdade. Então, vocês sabem, as melhores perguntas são as que eu pego pra responder, tá? Então sempre quando for deixar a pergunta, capricha, mano. As melhores são as que eu pego. E quem não sabe como é que funciona o quadro, é só comentar aí embaixo que eu respondo no próximo. Se a pergunta for boa, é claro, né? Tomei longe aqui, vou me aproximar mais pra frente. Me mexer no mouse e me vendo as perguntas. Começando aqui com a primeira pergunta do Goplay Morse. Ele falou o seguinte, hashtag Guto Responde, o GTA V, se o GTA, ele escreveu errado, mas ele falou tipo, se o GTA V acabasse, quais seriam as gameplays que você trazeria para o canal? O que você vai ser quando crescer? Que é o seu filme favorito? Nossa, cara, fez três perguntas. Qual é o seu filme favorito? O que você vai ser quando crescer? Obviamente, o seu curso que você vai escolher quando você quer, o seu curso que você vai se formar, pra você ser um profissional, e quais são as gameplays que você vai trazer pro canal, se caso o GTA V acabar, que é meio impossível. Então, primeiramente, eu vou responder um de cada vez. O GTA V não vai acabar. Até o GTA V tá tendo as DLCs na nova geração, que vai mantendo o público, tá? Que vai fixando a gente. E sem falar que eu gravo muito serviço no GTA, que é Corridas, Matamatsu, Ultimate Adventure Event, essas coisas aí, eu gravo muito isso, então isso é coisa que nunca acaba. Sempre tem criador, sempre tem serviços novos e eu sempre vou estar gravando. Então vai ser muito difícil o GTA V acabar. E quando ele tiver meio Miguel, assim, meio chato, vai ser bem ali quando tiver o GTA VI saindo. E vai sair o GTA VI e eu vou continuar, tá ligado? E o meu canal também não é só GTA, eu posto vlog, eu posto gameplays, séries, então isso não é problema, tá? Então, é isso. E o que você quando eu crescer? Você, eu, normal, Guto. Só que, tipo, como assim quando eu crescer? Eu já cresci. Eu já tô acima da idade, eu já virei, tipo, aquela parte que você tem que tomar a responsabilidade da vida. Acima dos 18, que você pode dirigir, pode ser preso, todo mundo fala. Então eu já fiz 18, esse ano se tudo der certo que é um carro, eu quero um recomeço, assim, de tudo. Que é um carro, ano que vem fazer faculdade, eu vou fazer faculdade e meu curso vai ser na área de informática, coisa assim, eu ainda não sei muito bem, mas vai ser centro da computação, mecatrônica, coisa assim nessa área aí de tecnologia, tá? Né, Fred? É, ele quis dizer tipo isso, né? Porque tecnicamente a gente já tem 18, então já tá na idade que tudo tem que estar se encaixando. E o Fred aqui, tá? Ele vai formar também, claro. O Fred é meu nerd, né? Ele vai fazer música, né? Não, fazer engenharia da computação. Ou então, gestor de tecnologia de informação. Mesma coisa que eu basicamente, né, velho? Pergunta do Marcos Teixeira. Ele falou o seguinte, hashtag, tu responde, qual eu compro, Xbox One ou PS4? Qual é melhor para jogar COD e outros FPS? Cara, falam que pra jogar COD, o controle do Xbox é um pouquinho melhor. Mas comigo não tem nada a ver, comigo eu sou adaptado com os dois do mesmo jeito. Então, você vai olhar qual vai se adaptar com você. Eu sempre falo isso pra todo mundo. Você vai ter que ver qual que vai ser melhor pra você. Se você gosta do controle do PS ou do Xbox. E não serve só pra controle, não. Pros jogos, no geral, na hora de comprar um ou outro, você vai ver qual que vai te agradar mais. Qual que tem os exclusivos melhores, qual que tem isso que você gosta mais do que o outro. Aí você vai saber e tirar a sua conclusão qual que você vai gostar mais. Não é, Fred? Tipo, o Fred comprou o Xbox 360 porque, tipo, fodão, né? E tem um desbloqueio, né? O Xbox 360 tem um desbloqueio que pode jogar online com um console cabuloso, desbloqueado e joga online e funciona tudo. Então, um dos maiores motivos foi esse, né? Mas gosto de Playstation também, vi muito. Se bombear, queria trocar. É tipo isso. Só complementando essa pergunta, uma coisa que eu acho, assim, na minha opinião, é... Você tem que visar os exclusivos do console, né? No caso, Playstation 4 tem lá os exclusivos que, na minha opinião, da Sony são os melhores. Mas, se você quer multiplataformas, o controle do Xbox também é muito bom. É, o controle do Xbox, eu acho que, na minha opinião, é um pouquinho melhor do que o Playstation. Mas só que, na minha opinião, se eu fosse ver o multiplataforma... Bem pegável. Se eu fosse ver o multiplataforma sem olhar os exclusivos, eu iria optar pelo Xbox, não é isso? É. Outra pergunta aí, eu até tô pulando o nome do maluco. Do Wellington Rodrigo Lopes, ele falou o seguinte. Qual é a melhor versão do Xbox 360? A Super Slim ou a Slim? Cara, eu prefiro o Slim. O Super Slim eu acho feio. Então, eu prefiro o Slim, tá? Já que essa é a sua pergunta. Você também, né? Eu também acho o Super Slim estranhão. É um Xbox One... 360 esquisito. É um Xbox One no corpo 360, 360 no corpo do One. É, é um negócio estranho. É um negócio meio assim. Fora que o desbloqueio dele também, algumas versões que saíram mais depois, assim, tipo, no final agora de 2015, o amigo meu tem, não tem desbloqueio. Então... É. Próxima pergunta do GamerBR. Ele falou o seguinte. Guto, na sua opinião, para quem vai comprar o PS4, vale a pena esperar o PS4K ou não? Cara, se for, tipo, pelo menos espera a E3, cara. Você espera até a E3 pra saber se vai falar mesmo sobre isso. Sobre esse novo PS4K aí que vai rolar. O novo PS4 que é o PS4 Neo, que vai ter resolução 4K. Você espera até chegar a E3. Aí lá você vai saber, tipo, lá pode ser o melhor lugar da Sony anunciar o novo PS4. E se anunciar o PS4K com preço bom, tipo, quase nada pro comum, é melhor você esperar. Mas pra isso você tem que ter uma televisão 4K também, cara. Você não vai pensar só assim, ah, o PS4K tá chegando, o preço é quase nada diferente pro normal. E eu vou comprar o PS4K porque é melhor, sim. É o que você ia fazer. Mas você vai ter que olhar também a sua televisão, se você tem uma televisão 4K. Senão você vai ter que gastar mais ainda, cara. Um PS4K, não sei o preço, deve que vai ser uns 100 dólares a mais, 50, não sei. Uma televisão 4K é cara pra caralho. Aí você vai ter que ver isso, tá ligado? Aí, não adianta você comprar um PS4K e ligar na televisão comum. Vai funcionar como o PS4 comum, tá ligado? Aí você vê. Galera, deixa eu dar um corte aqui, né? Mas acho que... não vou falar dessa merda não, vou cortar isso aqui. Vai logo pro que interessa. Esse trem que você falou, eu corto. Próxima pergunta aqui então, do Bruno Alves. Ele falou o seguinte. Udo, você já trocou ideia com o Daniel do canal Reviews de Games? Tô perguntando porque você disse que vai para o BGS com os betas. Sim, cara. Eu tô querendo ir para o BGS, se eu for, vou com os betas, sim. E sim, eu já conversei com o Daniel Reviews de Games. Já troquei mó ideia com ele. Ele entra direto lá na Calcum's Betas com a gente. E eu já conversei com ele, sim. Mó gente boa, cara. Tá? Se essa é uma dúvida. Tem muita pergunta relacionada ao PS4... O novo PS4, o novo Xbox One, se um é melhor do que o outro. Galera, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Até pergunta bosta. Mas não vou responder. Mas vocês podem fazer qualquer pergunta que seja curiosa. Eu vou responder. Não precisa ser só pergunta de nova geração de consoles ou se não pergunta de um console para o outro. Tem muita pergunta recinta, tá ligado? Muita. Aí eu pulo muitas porque, tipo, fica repetido, né? Então as perguntas tem que ser mais... Mano, olha lá o outro ali. Mano, tira essa dúvida. Você assiste Flash? O cara perguntou isso. Ronaldo Souza. Solsa. Ronaldo Souza perguntou se eu assisto Flash. Solsa. Solsa. Não sei se eu cheguei a ver uma temporada toda. Mas eu já vi uns episódios. E eu parei de assistir, cara. Não sei por que. Eu comecei e parei. Só. Eu já assisti sim. Mas não assisti tudo não. Certo? Vamos lá. Próxima pergunta aqui. Pergunta do Murilo Gamer. Falou. Queria saber como os mods fazem para adicionar mods no PS4 e no Xbox One. Ou eles pagam a não sei o que lá. Logo o videogame na antiga geração. Cara, eles usam o console da antiga geração para fazer a conta modificada. E passa para a pessoa transferir para o PS4. Ou eles já fazem a transferência. Mas eles colocam a conta modificada na velha geração para a nova geração. Na nova geração não tem como fazer isso. Diretamente lá. Tem que fazer na antiga para passar para a nova. Entendeu? É assim que eles fazem. Agora galera. Eu vou pegar as primeiras perguntas. A galera comentou primeiro. Outra pergunta sobre o PS4. Vamos lá. Galera. Está tendo muita pergunta estranha. Aqui. Uma pergunta boa aqui. Do Matheus Santos. Ele falou o seguinte. Hashtag o responde. Você não gosta de falar quanto você ganha do YouTube. Mas você ganha em dólares ou reais. Você é demais. Valeu Matheus. Tamo junto. Pois é. Eu não gosto de falar sobre o tanto que eu ganho no YouTube. Eu acho que nem o YouTuber gosta de ficar falando isso. Porque não é bom. Não é legal. Nenhum profissional. Em nenhuma área. Nenhuma pessoa que trabalha gosta de falar isso. Então. Principalmente o YouTube. Porque o cara pensa. Porra. O cara está fazendo vídeo. Porque muita gente pensa assim. Pensa assim. Cara. O cara é YouTuber. Fica desde casa. Jogando videogame. Em alguns casos. Ou se não. Fica em casa. Gravando vídeo. Soltando na internet. E ganhando dinheiro. Aí muita gente fala. Porra. Mas não é um emprego. Não sei o que. Deve ganhar muito. Fica em casa. Não sei o que. Muita gente faz isso. Fala assim. Mas. Por isso que a gente acaba nem falando. Entendeu. Mas. Sobre o que você perguntou. Se eu ganho em dinheiro. Em reais. Em reais. Ou em dólares. Com o canal. Eu ganho em dólares. Tá. Todos os YouTubers ganham em dólares. Porque todas as network que a gente somos. É. Pagam em dólares. Porque não são daqui até então. Certo. Aí a gente faz a transferência para o reais. Faz o câmbio pelo PayPal e tal. Se essa for a dúvida. Outra pergunta então. Essa pergunta é meio idiota. Mas vamos lá. Igor Gonçalves. Ele falou o seguinte. Guto. Se você soubesse que iria morrer. E você tivesse uma chance de jogar um jogo. Qual jogaria e você manda um salve? Tipo. Os caras fazem a pergunta tipo assim. Pensa espontaneamente né. Se eu fosse morrer. Eu ia jogar videogame. Nossa. Eu não ia pensar isso. Eu não. Eu ia pensar outra coisa. Mulher na hora. Dá certo. Não ia pensar videogame não cara. Mas enfim. Já que a pergunta foi essa. Tipo o último jogo. Antes da mulher né. Porque eu ia preferir outra coisa. Até tem que tossir depois dessa. Eu tenho que tossir só. Aí é o seguinte. Eu ia jogar. Não sei. GTA, COD, BF. Um dos jogos que eu prefiro. As franquias que eu mais jogo. Uncharted 2. Uncharted. Slide. Slide. Crash Bandico. Crash do Play 1. Para relembrar os momentos. Porque eu não ia viver isso mais. Mas é uma pergunta besta né. Só uma pergunta assim. Espontaneamente aí. Mas tá aí. Tá. Pergunta do Miqueias. Miqueias. Miqueias Irineu. Que nome hein. O cara falou. Sei que são gerações diferentes. Mas qual é melhor? GTA San Andreas ou GTA V? Cara. O GTA San Andreas. Pela época. Comparado com o GTA V. O GTA San Andreas é melhor. Mas o GTA V é mais complexo. Tem mais que entrar para fazer. O modo online funciona mais. Assim. Funciona mais. Eu falo porque desenvolveram mais. Na Rockstar sim. Desenvolveu mais o GTA V do que o San Andreas. Pela tecnologia. Pela tecnologia que tem também. Então fica meio a meio cara. Eu gosto dos dois. Não comparo os dois. Porque os dois são bons pra caramba. O GTA San Andreas. Por ser da época. É um jogo do caralho. E o GTA V. Por ser atual. A gente entende. O porquê pode ser tão foda. Mas ele ainda tem mais coisa do que o San Andreas. Mas pra mim os dois são meio a meio. Pergunta do Vinicius L. Ele perguntou. Cut. Se você tivesse a oportunidade de sair do Brasil. Você iria para onde? E por que? Cara. Se um dia surgir a oportunidade. Eu penso sim em sair do Brasil. Eu pensei para o Canadá, Estados Unidos. Os dois países são basicamente juntos ali. Londres. Mas é mais Canadá que eu tenho vontade de ir. E você? Eu no caso eu pensaria também. Canadá e Estados Unidos. Inglaterra não. Londres não. É por aí mesmo. O canal. É tipo isso. O canal América ainda. Então galera. Última pergunta para a gente ir para as do Facebook. Certo? Pergunta da perna longa. Falou o seguinte. Perna longa né. Ela falou o seguinte. Guto. Lá na Kratos Games. Nos jogos de PS4. O que muda? Que está escrito primária ou secundária? Cara. Vou te explicar. Primária ou secundária. São as contas. Conta primária. É. 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 Você tem sua conta lá. Que você tem seus traféu. Suas coisas. Tudo. Aí quando você compra um jogo com a conta primária. Você pode jogar em qualquer conta que você quiser. Até na sua principal. Agora se for conta secundária. Que costuma ser mais barato o jogo. Você vai poder jogar só na conta que eles te enviarem o jogo. Te enviou o jogo. Que você baixa lá naquela conta. E você só pode jogar nela. Por isso que é mais barato. Entendeu? Então galera. Agora as próximas perguntas. Mais algumas lá do Facebook. Beleza? Eu li mais ou menos algumas aqui. E. Vamos lá. Se fodeu. Então galera. As perguntas do Facebook aqui. Eu tava mostrando pro Fred. Um cara muito estiloso. Que tava aqui no Facebook. Aqui. A foda dele. Estiloso. Né? Pelo amor de Deus. Pergunta do Rian Souza. No Facebook. Ele falou o seguinte. Você se inspirou em qual youtuber. Para criar o seu canal. Eu me inspirei na CJBR. Que é o Consoles. Consoles e Jogos Brasil. O Fred lembra. Na época a gente jogava. Ele tinha o Playstation 2. Eu já tinha o Xbox 360. E a gente ficava acompanhando. A Consoles e Jogos Brasil. Lá né. E eu me inspirei muito em canal. Por causa deles. Hoje eu nem vejo o canal. Do cara mais. Né? Do Ang Léo lá. Tá ficando desumilde. Ah vai. Desumilde. Né? Porque sei lá. Eu não acompanho mais o canal dele. Faz tempo que eu não acompanho mais. Aí o Guto do Marcos Vinícius. Ele falou o seguinte. Guto. Você já pensou em gravar com sua namorada? Primeiramente eu ainda não tenho uma namorada namorada. Não tenho. Certo? Mas se eu tivesse sim. Poderia gravar. Não sei cara. Porque quando eu posso ter relacionamento com menina. Eu não gosto muito de ficar demonstrando. Para o canal. Para o canal no geral. Ou nas redes sociais. Não gosto. Porque pode não dar certo. Né? E você sabe como é que é. Pode não enrolar. Então aí fica chato né velho. Aí o povo pergunta aí como é que tá. Já não tô com ela mais. É um negócio assim. Então eu não gosto de ficar compartilhando muito essas coisas. E tem menina que às vezes não gosta. É. Mas o pior é eu. Elas até que não ligam muito não. Depende. Pergunta do Rian Gabriel. No Facebook dá muita pergunta assim. É... Mano. Ele falou mando. Ele escreveu errado aqui. Nunca me responde mano. Manda um beijo. Sua linda. Nunca me responde. Mas porra. Pergunta estranha. Sem objetivo. E linda. Eu não sou mulher. Eu sou homem. Por chamar de lindo. E mesmo assim seria estranho também. Mas enfim. Pergunta do Eric. Lá. Cov. Ele falou. O que seus pais acham das suas noitadas de sábado? Noitadas de sábado. Porque eu acho que eu tô ligado. Que você deve ter meu snap. Deve ficar vendo meus snaps. Bom. Ele fica tipo. Minha mãe principalmente. Fica um pouco preocupada. Porque eu saio de madrugada. E de noite. Volto só no outro dia. Aí ela fica meio assim. Porque a mãe fica. Mamada. Porque a mãe tem. Mãe preocupa com a gente. Tá ligado? Aí eu. Minha mãe fica preocupada mesmo. Eu saio. Já dá camisinha. Que merda dessa você tá falando? Minha mãe fica preocupada. Mas ela deixa. Normal. Certo? É isso que ela acha. Ela fica preocupada. Mas deixa. Eu saio com quem. Eu saio com quem ela conhece também. Assim. Outra pergunta. Meu Deus. Pergunta do Diogo Félix. Um amigo meu. Diogo. Um salve aí Diogo. Ele falou o seguinte. Se pudesse falar para uma. Se pudesse falar uma. Uma única palavra. Para aqueles que não acreditam. Que você chegou a 100k. O que falaria? Uma palavra. Para aqueles que não acreditariam. É. O que eu ia falar? Uma palavra. Não sei. A pergunta. É. Direcionada para você. É. Direcionada para mim. Eu ia falar. E agora? O cara aqui fica falando assim. Você nunca vai chegar nos 100 mil inscritos. Porque eu nunca vi ninguém falar isso. Ou já. Mas faz tempo que. Tipo. Gente chega e fala. Você nunca vai chegar nos 100 mil inscritos. Mas se alguém chegar para mim. Assim. Chegou em mim. E fala. Você nunca vai chegar nos 100 mil inscritos. E hoje eu cheguei. E eu chegar no cara. Eu ia falar. Tipo assim. É. E a pessoa pergunta. E o canal? Como é que está? E eu falo. É. Você chegou. Aí o cara. E agora? Eu não cheguei. Ah. Sei lá. Velho. Eu não sei. Eu não estou conseguindo pensar agora. O que eu ia responder. Mas é tipo assim. E agora? Eu ia falar um negócio assim. Entendeu? E agora? Tipo assim. Eu não cheguei. Cheguei. O cara ficou tipo duvidando. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Vou responder a pergunta desse estiloso aqui. Do Gabriel Dias. Ele falou o seguinte. Na sua opinião. Para quem vai comprar? Ah não. Essa pergunta é a mesma lá do. Do YouTube. Nossa mano. Hoje eu estou estranho para gravar. Estou vendo as perguntas que eu estou voltando atrás. Pergunta do Ricardo Brandão. Ele falou o seguinte. Tudo. Tudo. A galera está escrevendo muito errado. Tudo você investiria em um PC melhor. Ou em ter jogos de PC. Nossa mano. Escreve certo aí mano. Para me entender. Não entendi nada do que você escreveu. Última pergunta aqui galera. Para fechar. No Facebook. É do Guilherme Nunes. Ele falou o seguinte. Qual a sua experiência do COD Infinite Warfare? Você gosta dessa temática futurista do game? Boa pergunta essa sua mano. Expectativa. Cara. Não estou com expectativa nenhuma para esse novo COD. Literalmente. Quando eu vi essa caganeira desse jogo. Falar assim. Eu sou fã de COD. Eu devo comprar o jogo. Até porque eu sou fã da franquia COD. Mas ultimamente me anda me desanimando muito a franquia COD. Esse novo aí. Saiu o trailer e tal. Todo mundo viu. Está cheio de dislike. Tem mais milhões de dislike já. O trailer. A galera não dá dislike por ser hater não. Estão dando dislike. Por ser um gênero de jogo. Na qual ninguém está querendo. Tipo assim. Naquela pegada futurista. Está ligado? Os novos COD estão vindo tudo futurista. E esse novo velho. Está vindo mais futurista do que o normal velho. Eu não curti essa pegada. O jogo está se passando no espaço lá. A gente deve jogar até com astronauta naquela merda. Com armas futuristas. Parece que tem até arma de choque. Arma de fogo. Uns negócios estranhos. Então eu não curti aquela pegada. Então. Eu não estou esperando nada pelo novo COD. Sinceramente. Eu devo comprar para ver e tal. Mas eu não estou esperando nada por esse novo COD. Eu estou esperando muito pelo novo Battlefield. Battlefield. Battlefield 1. Aquele sim eu estou esperando velho. Tem muita coisa foda lá. Parece que vai ter cavalo. Vai ter aqueles teco teco. Aqueles aviões. O gráfico está animal. A movimentação motora de explosão do cenário. Parece que está prometendo muito. Está uma hype altíssima. Eu estou esperando muito mais o novo BF. Battlefield. Do que o novo COD. E eu estou quase migrando até. Mas eu não vou deixar o COD de lado. Mas migrar sim. Dos recentes. Eu estou quase indo só para o BF. Está ligado? Mas basicamente é isso então galera. Eu vou fechar o quadro aqui. Com o tamanho. Sei lá. O tamanho que ficou. Deixa eu dar uns cortes aí. Respondei algumas perguntas. As melhores. E eu vou ficando por aqui então. Beleza galera? Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Se gostou então. Não se esqueça de clicar aí embaixo no gostei para ajudar. Deixa sua pergunta aqui embaixo. O canal do Fred está aqui na descrição. Ele tem canal. Está aí na descrição. Quem quiser se inscrever. Vai lá. Se inscreve lá no canal dele. Obrigado pela participação também do Fred. Quase não falou muito né. Mas ele estava aqui. Deu alguns palpites. Mas está aí. O Fred tem que sair. Por isso que ele quase não falou muito. Nesse momento né. Então é isso então galera. Vou finalizar o vídeo aqui então. Like no vídeo se gostou. Valeu. Falou e... Fui. Fui.